Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, e enfim, Dyson Sphere Program, a esfera de Dyson enfim saiu, conforme vocês acompanharam no último timelapse que eu fiz, é um processo longo, demorado, principalmente a primeira esfera, a primeira esfera é realmente meio demoradinha mesmo de fazer, depois dependendo de conforme você ajustar o seu setup de lançamento, você consegue fazer uma esfera completa em torno de duas horas, uma esfera grande em torno de duas horas, só depende de como você faz a parte do lançamento. Mas essa aqui era a menor possível para poder ser feita, eu fiz só uma alteração de padrão nela, eu só deixei o meio daquele jeito ali e as pontas eu troquei, que estava meio estranho o jeito que estava antes, mas vocês viram no timelapse que é um processo lento. Vocês percebam ali que eu estou agora com 138 horas de jogo, a maior parte desse tempo foi o jogo parado mesmo, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu simplesmente deixo o jogo parado e vou trabalhar, não estou nem aí não, eu volto, os buffers estão todos cheios, está tudo tranquilo, e eu vou gravar, agora tem uns caras por aí que, vou falar para você, o cara coloca o logo do canal em cima da hora, do tempo que está gravando o jogo para a pessoa não saber quanto tempo ele está demorando para fazer aquilo, é um jogo demorado, é um jogo demorado, não é um jogo que é rápido, não é um time attack, não é um speedrun, é um jogo que é demorado por si só, então não adianta ficar com essa frescura aí, não quero mostrar quanto tempo de jogo eu tenho para ninguém ficar me criticando, não estou nem aí, bom vamos lá, no episódio passado, deixa eu mostrar para vocês como é que fica a esfera de longe, deixa eu ver se eu consigo pousar aqui no planeta aqui, dá para ver ela de qualquer lugar, de qualquer distância que a gente tiver, a gente já consegue enxergar ela já, agora já não tem mais o enxame em volta, o enxame de Dyson já não está mais em volta, ela está produzindo 2.92 GB, ela está produzindo, para você receber essa energia de volta, como eu expliquei no episódio passado, você precisa dos Ray Receiver, no episódio passado, se eu não me engano, quando eu estava fazendo a parte dos Ray Receiver, eu já troquei lá aqueles painéis solares que eu tinha aqui por esse aqui, eu comentei a respeito de colocar as lentes, é que nem esses aqui, eu coloquei as lentes, tem lente nesses aqui, consome 0.1 lente por minuto, eu só não comentei que na parte do Photon Generation, você tinha que colocar a lente também, porque aí você dobra a velocidade que você recebe de volta o Photon, você dobra a quantidade de energia que você produz quando você põe a lente no modo de Power Generation, e no modo de Photon Generation, você dobra a velocidade que você recebe o Photon de volta, então no episódio passado faltou dar essa leve pincelada aí a respeito, esse aqui por exemplo, esse aqui, nessa posição que ele está, ele já está 100% e ele está produzindo 3.3 megawatts, só esse aqui, então reparem que ele é bem mais fraco, por exemplo, que uma... que esse... cadê? Ele é bem mais fraco, por exemplo, que esse cara aqui, a fusão, então, esse aqui por exemplo, não está produzindo nada no momento, porque não está necessitando, mas ele produz 15, então um desse aqui vale por 5 antenas daquela, então reparem que é um processo lento, conseguir realmente pegar a energia de volta da esfera, não é tão simples assim, você tem que ir lá, você tem que fazer vários layers, não é uma coisa... não é ferro e fogo, não é, ah, beleza, estou produzindo 2.92 giga agora e é isso que eu estou pegando de volta, não, para você pegar de volta essa energia toda aí não é tão simples assim, tá? Mas você já consegue pegar uma certa quantidade. Bom, Marcelo, o que você vai aprontar nesse episódio? Nesse episódio aqui é o seguinte, agora nós temos fótons, né? A gente conseguiu já pegar fótons de volta, cadê os fótons? Ah, eu não consigo produzir fótons, então não mostra aqui. Muito bom, Marcelo, você está de parabéns. Aqui, a gente já conseguiu produzir fótons, esses fótons estão vindo de lá do outro planeta e um pouco está vindo desse aqui também, que eu tenho umas outras antenas lá do outro lado que estão produzindo fótons, então a gente já está com um bufferzinho de fótons aí, legalzinho. Beleza. Durante as pesquisas, nessa parte aqui das pesquisas, a gente libera esse cara aqui, logo antes de liberar a produção da matriz branca, a gente libera esse cara aqui, a gente na verdade libera esse cara aqui, que é o bastão anti-matéria, que é o mais forte de todos, perceba ali que cada um produz 7.2 giga e tem uma queima de 500%, tá? Então é muito forte mesmo. E esse cara aqui, artificial star, tá? Para produzir ele não é tão caro, se você for parar para pensar nessa altura do jogo, fazer esse cara aqui não é tão caro, porém, ele só funciona com esse cara aqui, tá? Então você tem que fazer o bastão de anti-matéria, né? O combustível aí de anti-matéria, para você poder utilizar nesse cara aqui. E percebam que cada um desse aqui produz 72 megawatts de eletricidade. É muita energia, mano. É muita energia. É energia infinita. Depois que você entra nesse carinha aqui, é só alegria. Então a gente vai focar primeiro na produção desse bastão aqui. Aí para produzir esse bastão aqui, que a gente precisa da liga de titânio, precisa desse outro cara aqui, que eu já tenho uma fábrica dele, porque a gente já tem os materiais para fazer ele, mas percebam que é demorado, né? 20 segundos para produzir cada um. E hidrogênio e a pingolinha ali, né? Que é o... É o próton negativo? Como é que é? Esqueci o nome do negócio. Ah, que é a própria anti-matéria. É a própria anti-matéria. O próton é o... É esse aqui, né? O fóton, na verdade. Fóton crítico. E aí com ele a gente produz a anti-matéria. Esqueci o nome do negócio na cara de pau. Percebam que são duas anti-matérias para produzir quatro... É, são duas anti-matérias, né? Você usa duas anti-matérias e você produz quatro produtos, né? Duas anti-matérias e... São dois fótons, desculpa, para produzir duas anti-matérias e dois hidrogênios. Ou seja, é dois para quatro, né? Então você vai ter uma saída grande para uma entrada pequena, né? E fora isso, a produção da anti-matéria, ela não é uma produção lenta, tá? Ela é feita aqui no colisor de partícula, né? Vamos colocar um aqui, para vocês observarem a receita. Aqui, ó. Ela é produzida aqui. E ela não é uma produção lenta. Ela é uma produção que ela faz... A cada dois segundos, ela produz dois. Então é bem rápido, né? Então é 30 por segundo, não é isso? Ó, 30 por segundo. 30 por minuto. Não, é dois, então vai dar 45, né? Acho que é 45. Bom, tudo bem. Já, já a gente chega lá. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher um ponto aqui dessa área que eu já limpei. Para quem não reparou, tá? Para quem não reparou, essa daqui era a área que eu tinha aquela minha fábrica primeira que eu fiz. Em linha. Tanto é que ainda tem umas coisas quebradas ali que eu estava limpando essa área aqui em volta. Aqui é a parte onde eu fazia a matriz amarela. Está tudo aqui ainda. Está tudo aqui. A parte... Eu só limpei essa parte para a gente fazer a produção da antimatéria. E eu vou... Vou... Vou ir com força, hein? Vou ir com vontade na antimatéria agora aqui. Vamos lá. Primeiro eu vou começar estabelecendo aqui onde vai ser a minha saída. E onde vai ser a minha entrada. Deixa eu pegar aqui na direção de um dos trópicos aqui. Trópico não, né? Meridiano. De um dos meridianos aqui. Eu vou pegar nesse aqui, ó. E aí eu coloco o outro lado do outro lado. Então esse cara aqui, ele vai ficar mais ou menos no meio aqui. Acho que aqui está bom, né? Não, vou deixar ele um pouco mais para baixo. É, acho que aqui está bom. Acho que aqui está bom. Por que você deixou essa distância aí, Marcelo? Porque eu vou puxar dois para cada lado de produção de antimatéria. Só não sei se vai pegar ali atrás e vai me atrapalhar. Espera aí que já já a gente vai ficar sabendo. Deixa eu medir aqui primeiro. Não é mais fácil eu medir? Por que eu já não passo uma esteira aqui, ó? Por que eu não faço isso aqui, mano? Vou passar uma esteira colada aqui, ó. Nesse aqui. Ok. E esse aqui vai puxar a fóton. Esse aqui... Eu fiz a esteira para o lado errado. Esse aqui vai puxar a fóton, tá? E aí ele vai colado num colisor de partícula. Que vai ficar mais ou menos... Aqui, tá bom? Não, vou fazer mais um para cá. O colisor de partícula vai ficar aqui. Assim. Tá? Então aqui eu vou ter uma entrada de fóton. Vamos até colocar já aqui para eu ir medindo. Aqui vai ter uma entrada de fóton nesse cara aqui. E aí eu tenho que ter duas saídas, né? Duas saídas. Uma de hidrogênio. É para o outro lado. Eu vou levar para o mesmo lado, né? É porque eu vou pôr a saída lá na outra ponta. Uma saída de antimatéria, né? Que é o que a gente está indo atrás. E uma saída de hidrogênio. Certo? E aí eu vou ter outro colisor de partícula de frente com esse. Essa é a minha ideia. Você entendeu? Eu falei que ia firme, hein? Eu falei que ia com vontade. Aí, beleza. Então... Aqui sai antimatéria. E aqui sai hidrogênio. Certo? Então... Aqui sai hidrogênio. Esse bagulho aqui. E aqui sai antimatéria. Certinho? Certinho. Beleza. Esses dois aqui estão prontos. E aí o fóton desse outro lado vem por aqui, né? Vem por aqui assim, ó. Assim. Aí agora eu posso centralizar melhor esse cara aqui. Que ele ficou meio estranho. E aí esse cara aqui, ele pode tanto ficar aqui quanto pode ficar aqui, né? Eu não tenho como colocar no meio certinho porque são duas esteiras. Então eu vou deixar ele um pouco mais para cima. Assim, ó. Show? Vamos pedir aqui o fóton. Pedidinha de fóton. Colocar aqui as coisas. Ficou de bola. Não precisa de warp. 100%. Local Demand. Pode encher. Colocar as anteninhas aqui para dar eletricidade. Eu tenho que colocar a antena aqui num ponto onde seja comum para os dois. Eu acho que esse aqui não vai ficar sem energia não. Se eu continuar puxando dessa maneira aqui, ó. Acho que não vai ficar sem energia não. Então aqui é o fóton. Certo? Uma saída de fóton aqui. E uma saída de fóton aqui. Vamos ver se já produz nossa primeira. Aqui, ó. Mass Energy Storage. Toma. Copia e cola. Nice. Antimatéria produzida. Agora vamos escalar. Tem que escalar o negócio. Não pode brincar, não. Eu vou puxar da mesma forma, tá? Da forma que eu estou puxando daqui para cá, eu vou puxar do outro lado também. Então vai ser pesado. Tá? Vai ser pesado. Deixa eu copiar um pouquinho isso aqui. Deixa eu ver de onde eu copio. Vou copiar a partir daqui, ó. A partir dessa esteira. Opa. Copiar a partir daqui. Vou passar um pouco para frente assim para continuar copiando as esteiras, né? Que a gente vai copiar e colar. Usar agora. E a parada é... Essa distância... É aqui? Não. É aqui, ó. Pimba. Segurando o Shift. E vamos embora. Pimba. É isso. Só aí. Aí, beleza. Até aqui já é a primeira parte. Agora vamos copiar daqui para trás. Que aí a gente tem uma área grande agora de cópia, né? Daqui até aqui, ó. Tem uma área grande já de cópia. Deixa eu ver se o jogo me permite aqui copiar até onde eu quero. Que no caso é... É aqui. Certo? E vamos usar agora. E aí agora é só escalar. Deixa eu ver se vai bater certinho aqui. A distância é essa, né? Segura o Shift e vai. Beleza. Agora sim. Agora a gente está fazendo bonito aqui. Esse aqui, ele vai até outra ponta, né? Vamos ver aqui. Só uma coisa. Ele vai até aqui só. Então é mais uma dessa aqui, ó. Ele vai até aqui, ó. Certo? Certo. Passou. Está vendo? Passou bastante, inclusive. Vamos lá. Vamos acertar isso que não pode passar, não. Ficou quebrado algum aqui, ó. Ficou meio pingolado aqui. Tem que acertar esses daqui que ficaram erradas. Talvez acontece nessa copia e cola. É o de hidrogênio, né? É o de hidrogênio. Ele atravessou por outro lado. Copia. Cola. Hidrogênio. Aí, boa. Alguém mais deu erro? Aparentemente não. É até aqui só. Então daqui vamos apagar assim, ó. Né? Para não dar erro. Beleza. Então veio até aqui. Deixa eu apagar aqui essa área aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Até aqui. Aí aqui eu vou ter que ter duas entradas, né? Uma para o hidrogênio e uma para a antimatéria. Né? Vai ter um bufferzinho aqui. Deixa eu ver se cabe. Vai começar já a guardar já. É, eu queria um espaço maior para fazer um buffer de hidrogênio. Porque senão eu não vou conseguir produzir antimatéria aí o suficiente. Eu vou tirar esses últimos dois aqui para fazer um buffer de hidrogênio. Colar aqui, ó. Nessa distância. Certo? Já vou meter aqui já para começar a armazenar de matéria. Aí, boa. Põe já as naves aí dentro. Carga aqui no máximo. E aí eu já começo a armazenar antimatéria já. Beleza. Fazer um completo. Agora eu vou tirar esses daqui, ó. E essa daqui eu vou tirar também. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um buffer. Isso aqui não precisa ir até aqui, né? Ih, rapaz. Eu esqueci de colocar a entrada do fóton desse lado aqui, ó. Em todos. Eu achei que eu tinha colocado. Tá, eu volto consertando depois. Faltou a entradinha aqui do fóton desse lado, ó. Em todos. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma curva aqui, ó. Fazer uma curva aqui. Que ela vai ficar assim, ó. E aí eu vou ter um bufferzinho aqui. Porque hidrogênio vocês estão ligados, né? Aí assim. E aí eu já meto hidrogênio aqui. 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 E volto com ele. Pra cá, pra dentro. Assim. E posso pôr hidrogênio aqui disponível. Tu pode disponibilizar o hidrogênio aqui. Sem problema. Certo? Vamos tirar essa última esteira aqui. Que ela tá desnecessária. Eu acho que eu acabei... Não. Tá pegando. Pra você que não tava pegando. Mas tá pegando sim o fótono. E do outro lado aqui é a mesma coisa, né? Vamos tirar os excessos aqui. Aí, boa. Muito bom. Deixa eu voltar consertando aqui o que faltou, né? Desse lado. E eu já construo o outro lado. Pronto. Já puxei os dois lados. Tá fechadinho agora a produção de antimatéria. Tá bonito. Tá bem feitinho. Aí, ó. Perfeito. Perfeito. Saída sai aqui. Saída sai aqui é ótimo, né? E a entrada finaliza aqui. Tá? Reparem que, como eu disse, é uma produção que não é lenta. Ó. Tá? Eu já tenho ali já. Já tenho 10 mil já feito. Só nesse tempinho aqui, hein? Enquanto eu tava construindo, já encheu o buffer completo. Tá? É... A produção é de quanto mesmo? É 30 mesmo. É 30 por minuto. Né? Porque é 2 por... Tá certo. Tá certo. Né? São... Demora 2 segundos a produção. Por minuto só pode ser 30, né, Marcelo? Você é um maluco. É... Tem outro detalhe também, né? Que não adianta borrifar. Borrifar você só vai aumentar a velocidade de produção. Não a quantidade de produção. Não dá pra mudar pra velocidade de produção. Então, não fazia sentido. Pra mim, pelo menos, não faz sentido aumentar a velocidade de produção. Só por aumentar. Pra mim, o de dar mais itens é o que vale a pena mesmo, tá? O outro, realmente, não vejo a necessidade de utilizar o aumento da velocidade de produção. A não ser que aumentasse muito a velocidade de produção. Aí, beleza. E consumisse a mesma quantidade de itens. Aí seria interessante, né? Mas, beleza. Vamos lá. É... Eu já tô com o buffer cheio. E aí? Ok, Marcelo. Agora você tem a antimatéria. O que você faz com ela? Bom, quando você produz a antimatéria, você abre um leque pra... Ah, eu já tô produzindo aqui já o MK3, já o borrifador MK3. A gente já vai usar ele agora, inclusive. Você abre o leque pra duas possibilidades. Né? Quais são as possibilidades? A primeira é o bastão de antimatéria, que é esse aqui. Né? E a segunda é a própria matriz branca. Tá? Então, a antimatéria é usada nesses dois. Tá? Tanto na produção de matriz branca, quanto na produção do bastão de antimatéria. Eu já fiz uma produção de... Uma blueprint de produção de antimatéria, que eu não queria perder tempo com isso. Então, eu já deixei ela pronta. Ela está aqui, ó. Essa daqui. Ó. Ela é bem simples. Ela também é centralizada, né? Fica no meio. Eu posso colocar ela, tipo, aqui mesmo, ó. Posso colocar ela aqui, ó. Sem problema nenhum. Coloco ela aqui. Tá? É uma produçãozinha simples. Ela fica... Ela é em círculo, né? Então, tá em volta. Ela cabe em qualquer lugar. Né? Ela trabalha ali com 12 fábricas, né? É 12? 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16... Não, 18 fábricas. Olha lá. Já está tudo configuradinho. Tudo no esquema. Só que tem um detalhe. Eu coloquei para que os rods, né? Eles viessem para cá na situação de não borrifado. Né? E eu acredito que foi um erro. Eu acho que era melhor eu ter feito essa blueprint com os rods borrifados. Deixa eu colocar para um máximo de pelo menos, sei lá, 1500 por enquanto. Colocar 1500 por enquanto. Eu acho que eu deveria ter colocado para a saída dos rods ser borrifado assim. Tá? Os rods também não dá para mudar a produção para produzir mais itens, ó. Também não muda. Mas ele borrifado faria toda a diferença assim. Tá? Então, quando eu for usar ele, eu vou ter que tirar ele daqui para borrifar. Eu acho que foi um erro. Talvez eu poderia mudar. Não sei. Talvez colocar aqui. Mas não cabe mais nada aqui, entendeu? O problema é que também ele usa quatro itens. E aí eu teria que colocar um borrifador aqui. E não dá. Eu tenho que puxar para cá para dentro o bastão para ele ficar disponível, né? Então, se eu não me engano, foi esse o motivo, né? Porque eu trabalho com quatro itens para produzir. Né? E tem uma saída de um item. Então, eu já uso todos os slots já. Então, acho que foi por isso mesmo que eu fiz assim. E aí, quando eu for usar agora, eu vou ter que usar... Eu vou ter que tirar ele para borrifar em outro lugar. Né? Só para vocês sentirem aqui o poder do bichinho aqui. Vou pegar aqui uns 50. Aqui, ó. Só para vocês sentirem a maldade. Mas acho que ele não vai produzir porque ele não está precisando, né? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tirar ele daqui. Vou colocar ele isolado no local. Vou colocar ele aqui assim, ó. Assim. E aí, eu coloco alguma coisa aqui que consome energia. Tipo, uma fábrica. Olha lá, ó. Já ouviram o termo tem um sol para cada um? É esse aqui, ó. Esse aqui é um sol para cada um. O ideal, como eu falei, é que o bastão esteja borrifado, tá? O bastão tem que estar borrifado aqui para ele realmente estar no máximo da eficiência. Então, tá aí, ó. É dessa forma aqui que funciona, tá? Fica muito legal quando você coloca vários. Produz muita energia. Mas muita energia mesmo, gente. É muita energia. Dá até arrepio a quantidade de energia que isso aqui produz. Beleza? Então, ok? E vamos lá. Vamos para o foco desse episódio aqui que é desenvolver a minha blueprint de matriz branca. Eu estava com medo disso desde quando eu comecei a fazer as blueprints lá nas primeiras fábricas. Falei, meu, o que eu vou fazer quando chegar na matriz branca? Ok, acho que chegou a hora, né? Eu estou com o espaço livre aqui branco aqui gigante, né? Eu vou fazer aqui no meio, que aí depois eu copio e colo onde eu quero ela, tá? Então, eu vou usar esse espaço grande aqui para iniciar. Eu acho que eu não vou fazer gravando e falando, porque senão vai demorar muito. Então, eu vou fazer em timelapse mesmo, que aí depois que eu terminar tudo, vocês vão ver todo o processo de construção, tá? Então, se você quiser ver em uma velocidade mais lenta, é só diminuir a velocidade do vídeo, tá? Porque eu vou gravar em timelapse, porque isso aqui eu acho que vai ser demorado. Estou começando agora às 7h33 da manhã. Vamos ver até onde que vai isso aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri perto dessa Blueprint, olha o tamanho do Icarus perto dessa Blueprint, vou até dar um M aqui, olha isso, olha o tamanho desse bagulho, quantos, eu nem sei quantos deu, deixa eu ver aqui quantos deu aqui de pesquisa, deixa eu fazer, copiar aqui a Blueprint, que aí dá para saber certinho, deixa eu copiar já o tamanho certinho que eu já vou tirá-la daqui né, ela não vai ficar aqui, eu vou achar um lugar melhor para ela, vou copiar ela daqui até a outra ponta que é aqui ó, até aqui, vamos ver quanto deu. Deu 390, 390, se eu não me engano a branca ela é produzida 4 por minuto, se eu não me engano, isso me dá 1560 por minuto, dá quase uma 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 esteira azul, né, dá quase uma Blue, Blue Belt, dá quase um Blue Belt de pesquisa branca, só nessa primeira aqui ó, deu 1560 deu, tá, Ah, eu acho que eu vou começar com duas dessa, começar não, acho que eu já vou fazer duas dessa, mas eu só não sei onde eu coloco ainda, acho que eu vou colocar na lateral aqui, deixa eu copiar ela primeiro né, vamos copiar ela já passada para eu não perder isso aqui, é... Ah, matriz branca, top né, essa aqui, não, essa aqui mano, ficou muito bom, matriz branca, é branca pô, matriz branca top, vou dar aqui, top, 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 mano, ficou muito bom, muito bom, foi muito bom, eu consegui desenvolver ela muito mais rápido do que eu pensei que eu ia demorar, né, e eu jamais imaginei que eu ia conseguir fazer dessa maneira que eu fiz aqui, deixa eu salvar ela, Pronto, tá, salvo aqui, matriz branca, saí aqui do modo de Blue Print, pra, pra quem não entendeu o que que eu fiz, tá, o que que foi que eu fiz primeiro lá que vocês viram fazendo, primeiro eu tava medindo a distância entre as, é... entre os laboratórios, né, com um de distância entre eles, né, de maneira que eu conseguisse colocar uma torre de logística entre, né, entre essa divisória aqui, ó, tá vendo aqui, ó, entre essa divisória aqui, né, pra que eu pudesse sair, na verdade foi desse lado aqui, né, pra que eu pudesse sair, ir até o lado de fora lá, ó, e plugar as esteiras pelo lado de fora, pra eles conseguirem puxar, porque pra quem não percebeu ainda, né, pra produzir a branca, a gente precisa das outras cinco matrizes e mais, né, o... a antimatéria, tá, então são seis entradas, tá, então por isso que eu precisava do meio livre pra poder tirar as esferas brancas, tá, e aí o que que eu fiz? depois que eu fiz isso, depois que eu determinei, eu coloquei a distância mínima entre as duas torres, tá, porém, eu tive que dar uma afastadinha um pouco mais, pra que ela ficasse centralizada aqui, ó, com essa saída aqui, ó, tá, mesmo não utilizando a saída, pra que ela ficasse centralizada e... e simétrica, né, ficasse centralizada e simétrica, né, então eu deixei as duas aqui equidistantes, né, e aí com isso eu tenho uma blueprint muito mais enxuta, né, e aí eu coloquei as entradas aqui, ó, pra puxar o material de dentro, aqui pra puxar o material de fora, e entre cada um dos laboratórios eu vou derrubar a matriz branca aqui, pra ela ser levada por esse belt que passa por aqui, por cima aqui, né, pegando todas, tá vendo aqui, ó, vou pegar daqui, pegar daqui, vai pegar daqui, daqui desses dois, daqui desses dois, daqui desses dois, e finaliza entrando nesse cara aqui, que vai dividir, né, metade pra lá e metade pra cá, né, e o outro lado, mesma coisa. Ficou meio overkill com o Blue Belt, né, mas mesmo que eu use a MK2 aqui, mesmo assim eu ainda consigo o mesmo rate de produção, de 1560. Tá, então deixa eu só confirmar se eu copiei a blueprint mesmo, se ela tá aqui, tá, pra eu poder tirar essa daqui, né, vamos lá. Agora o jogo vai dar uma travadinha, porque tem muita coisa pra tirar aqui nessa brincadeira. Eita, trava tudo. Olha como é que deleta FPS, vai pro cacete. Nossa, dá até agonia desmontar isso aqui e não ter salvo a blueprint. Tira tudo. Aí, pronto, só faltam as duas torres agora, que já estão configuradas já, mas tá salvo na blueprint, elas configuradas já. Tá, tira aqui e tira aqui. Show de bola. Agora, onde é que eu vou colocar isso pra começar as pesquisas? Bom, antes de mais nada, hum, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, acho que tem que ser aqui mesmo, viu, mano, acho que, na verdade, eu acho que eu não deveria nem ter tirado, viu. Vou colocar aqui nessa reta aqui, ó, com relação àquela ponta lá, porque se eu for puxando, eu vou puxando pro lado. Então vou fazer assim, ó. Vou começar com duas, né, como eu falei, né, matriz branca, matriz branca top, né, vou colocar. Vou colocar ela aqui, ó, nessa posição aqui eu vou colocar ela encostada lá, encostada aqui, ó, aqui. Deixa eu tentar colar aqui, vamos ver. Colide com outro objeto, deixa eu ver se eu consigo enxergar onde que tá colidindo. Ah, colidiu aqui, ó, tem uma antena aqui me atrapalhando, ó, menos mal. Tira daqui. Não era nem passar antena, tá aqui. Pronto. Aí, agora vai dar, hein. Cruzem os dedos. Vou colocar ela aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto. É que eu não tô conseguindo ver direito aqui. É aqui, ó. É aqui e lá. Aê, boa. Vou clicar, hein. Segura. Pimba. Nice. Vixe, marido. O robô agora vão morrer os drones. Aí eu vou colocar agora a outra já ao lado aqui, ó. Pimba. Ih, aí faltou coisa, hein. Já faltou coisa. Faltou 83 splitter. Não, splitter não. Sorter e 203 esteiras. Pensei que ia faltar mais coisa. Deixa eu ir lá buscar. Calma aí. Bom, na verdade eu tava aqui do lado já. Tava aqui do lado já onde tá as esteiras e os sorts. Mano, olha o tamanho desse monstro. Agora eu preciso esperar construir, né. Tem que agora esperar isso aqui construir tudo. Pera aí que eu já volto. Pronto. Demorou aí quase 7 minutos pra construir tudo. Mas tá construído. Certo? Tudo certinho. Vocês percebam que eu já tô usando a torre de transmissão gigante aqui, ó. De eletricidade, ó. Já tô usando já a nova, tá. Reparem a distância que ela consegue pegar de uma até a outra. Olha lá. Essa distância toda aqui ela consegue pegar de uma até a outra pra transferir eletricidade, né. Agora eu preciso carregar esses caras aqui. Mas eu acho que eu vou começar trazendo, eu acho que 2 mil. Acho que eu vou começar trazendo 2 mil de cada. 2 mil, 2 mil, 2 mil. Eu já vou pedir já o borrifador, né. Então já alguém vai buscar. Deixa eu colocar aqui. Aí já foi buscar. Bota a nave grande aí também. Ih, eu não vou ter nave o suficiente? É isso mesmo? Tenho 200? Vai faltar 100 naves. Droga. Tá, peraí. Deixa eu terminar de configurar esse aqui. Esse aqui, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil. Beleza. Ok. Já já eu mudo eles pra demanda, tá. Primeiro eu vou configurar aqui. Esse aqui, local demand. Vamos colocar 100 naves aqui. 10 dessa aqui. 2 mil de cada. Por que que eu tô começando assim? Com 2 mil de cada? Pra não ir 10k de uma vez pra um só. Assim, ó. Assim eu consigo, né, limitar melhor a quantidade que vai pra cada lugar. E 2 mil é mais que o suficiente pra carregar esses troços aqui. Encher todos esses buffers aqui. Aqui. E aqui também. Pronto, tudo configurado. Deixa eu ver se já entrou aqui os borrifadores azuis na MK3. Top da balada. Já estão borrifados, já os borrifadores já estão borrifados com o MK3. Então cada um já tá borrifando 75 vezes, né. Cada um desses aqui borrifa 75 vezes. Perfeito. Os buffers já estão cheios já lá de borrifadores dos dois lados, creio eu. Mano, isso aqui vai... Aqui deve tá vindo, né. É, tá chegando. Tá chegando 100. E lá do outro lado já chegou. O que que eu vou fazer antes de liberar isso aqui? Aonde tá minha pesquisa, que é aqui, ó. Isso aqui agora só vai entrar a matriz branca, tá. Então o que que eu vou fazer? Eu vou parar de demandar, tá. E vou colocar suprir. Isso aqui agora suprir, não demanda mais. Tá, pra poder gastar isso aqui, ó. Tá, pra poder gastar todos esses pra eu começar a usar isso aqui como pesquisa. Então vamos lá. Aqui e aqui, ó. São meus dois de pesquisas. Tá, não tem mais pesquisa com outras cores. Daqui pra frente é só matriz branca. Tá, então não faz sentido mais ter matriz colorida aqui pra fazer pesquisa. Pronto. Certo? Tá tudo como suprir. Tem nave aqui. Tem nave aqui. As outras também tem nave em tudo, né. Essa aqui também tem nave, ok. Tá tudo carregado, os buffers todos cheios. Agora vamos fazer demandas aqui, ó. Então pode ser demanda, demanda, demanda e demanda. Aqui também. Demandas. Ah não, o branco não, né. O branco é supply. O branco é supply. Eu coloquei no outro aqui demanda aqui. Deixa eu... Opa, opa. Fiz cagada aqui. Quase. Aí demanda. E aqui o branco é supply, pô. Aí. Só os três primeiros só que é demanda. E do outro lado a mesma coisa. Demanda. 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 E o branco além disso tem que ser 10k, né. Pomba. Não faz nem sentido. Tem que aumentar o buffer do branco aqui pra 10k, pô. Viajando, Marcelo. 10k aqui, 10k aqui. E 10k aqui. Agora o outro só falta o último aqui pra configurar. 10k aqui. Local demand. 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 E pronto. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui de cima. Vamos ver como é que tá enchendo esses buffers aqui. Ó os drones maluco. Maluco. Perdidos os drones. Mano, o que que tá acontecendo aqui, ó. Todas as pesquisas já tão rolando já de novo. Não é o suficiente, tá. Pra manter essas duas aqui. Eu tenho que aumentar a quantidade de pesquisas, tá. Geradas. Principalmente eu acredito que a verde e a roxa. Eu acho que a amarela e a vermelha e a verde e a azul. Acho que elas suprem essa demanda aí. Mas a roxa e a verde eu acredito que não. Tá. Mas por enquanto com o buffer que a gente tem. Vai ser muito mais que o suficiente, ó. Esse aqui já encheu, ó. Esse aqui. Não, ainda não. Tá enchendo ainda. É, não é fácil não, mano. É cada torre dessa aqui é 15 laboratórios de pesquisa. Pra cada torre dessa. E eles tão indo buscar a pesquisa amarela aqui também, ó. Já começou. Já começou a bagunça. Já produzi minha primeira matriz universal. A 139 horas, 18 minutos e 26 segundos. O novo recorde de mais tarde possível, né. Ó. Só subindo, só. Só subindo. Tá vendo? Não gasta tanto assim, ó. Os buffers demoram pra sair tudo, ó. Mas o objetivo aqui é acender as duas torres. O que tá acontecendo aqui? Que essa aqui ainda tá acendendo devagar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok. Tá certo aqui. E aqui também. Não, tá tudo certo. Dá uns pouquinho. Ele tá só enchendo os buffers mesmo. Eu acredito que consiga acender as duas. As duas torres de matriz branca. Rapaz. Rapaz. Vamos ver como é que tá o rate de produção. Vamos dar uma olhada aqui. Produção. O último minuto. De matriz branca. Deve tá lá embaixo, né. Deve ser a última. Matriz branca. 960 e subindo. Por minuto tá aqui. Que é em um minuto. Lembrando que se a gente chegar a 1.800 por minuto é uma conquista, né. Que é um blue belt de matriz branca, né. É uma conquista aí que não é tão simples assim de ser alcançada não, viu. Ela é meio chatinha de fazer. Mas no rate que a gente tá indo aqui já tá tranquilão, mano. Tá tranquilão de conseguir já. Eu não sei se ela libera na hora ou se tem que esperar. É, na hora não liberou não. Eu não lembro se é um blue belt. Acho que é blue belt mesmo, né. Mas é 1.800 por minuto, né. Que eu saiba. Por que a gente não precisa se preocupar muito com... Ah, essas esteiras não vão dar conta, Marcelo. Por que tem essa pesquisa aqui, ó. Né. Essa pesquisa aqui já faz parte já das últimas atualizações do jogo. Que são essas aqui, ó. É... Logistic Station Integrated Logistic. Ele vai estacando. Ele serve como um empilhador, tá. A estação logística. Então, conforme a gente vai pesquisando aqui, ó. Ela vai colocando cada vez mais itens um em cima do outro. Então, nessa pesquisa sai, ó. Essa pesquisa sai com um. Sai com dois itens em vez de um. Essa pesquisa sai com três itens. E essa pesquisa sai com quatro itens empilhados. Já. Então, isso aqui já resolve o problema de... Ah, a esteira não vai aguentar. Aguenta sim. Só ter a carga necessária levando o material pra estação logística. Que vai aguentar sim. Tranquilo. Vamos ver como é que tá o rate aqui. Já chegamos em 3.450 já. Olha, eu tinha quase certeza que a conquista era 1.800 por minuto. Posso tá errado. Mas acendeu as duas, ó. As duas estão no talo, ó. Não, tem um pouquinho ainda faltando aqui atrás. Acho que vai começar a subir agora, ó. Né? Se o lado de lá subiu, esse lado aqui também tem que subir. E não para de chegar drone aqui, mano. Ó, tá vendo? Tem buffer, ó. Tá vendo? Tem buffer o suficiente. Aqui também. Ah, Marcelo. Por que você tá borrifando a entrada e a saída? Então, porque eu não tenho certeza se vai chegar borrifado aqui. E esse aqui é o único lugar que eu tô usando o borrifador MK3. Tá? Então é por isso. Vamos ver se minha conta tava certa. Eu tô produzindo 3.780. 3.790. 3.800 por minuto. A minha conta tinha dado quanto? Que eu ia produzir 1.560, né? Então é isso vezes 2. Vai dar 3.120. Já passou longe já disso, né? Pô, eu tô produzindo 3.800 por minuto? De matriz branca? Tá maluco? Tá, beleza. E agora, Marcelo, o que você vai fazer com esse monte de matriz branca aí que você começou a acumular? Ó, desse lado eu tenho 1.500, né? Desse outro lado aqui eu tenho, deve ter mais 1.500 e devo ter mais 1.500 em cada uma ali. Então eu já tenho 6.000 pelo menos de matriz branca, né? E aqui eu já tenho 2K já. E aqui eu tenho 2K também. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar os buffers, tá? Vamos subir esses buffers agora tudo pra 10K. É meu medo é subir de uma vez e descompensar, sabe? Esse é meu medo. Mas eu vou subir todos os buffers aqui, ó. Vou subir todos os buffers. E aí cada um vai buscar o seu daqui pra frente. Aí, pronto. Todos os buffers em 100% agora. Tá? Vamos ver aqui como é que tá esse... Ó, esse aqui já deu 10K já. Tá? A matéria escura, pelo visto, vai dar problema, hein? Porque esse aqui, ó, chegou até aqui. Esse aqui é 1 de cada, né? 1 de cada. Pera aí, então é aqui e aqui só. As matrizes eu tenho. A matéria eu tô produzindo ainda, né? Ó, essa aqui vai chegar até ali mais ou menos. E essa aqui ficou um pouco abaixo. Porque eu ativei aquela lá primeiro, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar... Essa aqui vai chegar mais ou menos a quanto? Vai chegar mais ou menos a 3.000. Então eu vou colocar essa aqui a 5.000. E a outra ali a 5.000 também. E essa aqui eu ponho a 5.000 também, ó. E aí eu coloco ela agora em supply. Que aí ela divide com a outra até chegar ali no limite, ali, ó. Deixa ela dividir com a outra. 5.000 pra cada. Aí pronto. Agora eu coloco o local demand. Aí pronto. Beleza. Agora elas estão por igual, ó. Certo? E as matrizes vai encher tudo, né? Já encheu aqui. Esse aqui também já tá cheio. Esse aqui também já tá cheio. E esse aqui. Ok. Beleza. Muito bom. Vamos ver se já liberou ali pra gente fazer as pesquisas. O problema é que eu tenho que liberar as esteiras aqui, né? Esse é o meu maior problema atualmente. Eu tenho que liberar as esteiras. Vamos ver aqui. Ainda tá acabando ainda aqui a roxa, a amarela e a azul. Não, a roxa e a amarela é azul, não. A amarela e a azul, né? E aqui do lado aqui. Vamos ver como é que tá a situação. Aqui já acabou, ó. Então essa aqui eu já posso limpar. Essa aqui, deixa eu dar uma limpada aqui nessas esteiras aqui. Pra limpar é simples, tá? É só eu vir na junção aqui, ó. Na onde junta aqui, ó. E coletar tudo, ó. Olha lá, rapidinho eu limpo isso aqui. Bom, beleza. Limpei tudo aqui. E como eu já esperava, né? Como era já de se esperar. A minha eletricidade não tá aguentando, né? Eu já esperava por isso. Já era aguardado já esse momento. Mas, né? Agora eu tenho uma carta na manga, né? Eu tenho aqui, além de eu ter a esfera de Dyson. Agora eu tenho esses caras aqui, ó. Como é que tá a situação deles aqui, atualmente? Tem seis mil e pouco. Tá bom já, por enquanto. Deixa. Tá bom. Por enquanto, seis mil e cacetada. Tá bom. Tá? O que eu vou fazer? Pelo menos, por enquanto, só pra minha energia não ficar caindo. Eu vou fazer aqui um... Fazer um beltzinho aqui, ó. Puxar desse cara aqui, ó. Vamos dar umas... Não, esse aqui já tá ocupado já trazendo coisa. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui... Meus burpers tá tudo cheio de minério, ó. Tá pensando que eu tô vacilando. Aqui também. Aqui também. Não tem nenhum aqui vazio? Ô, louco. Aqui. Esse aqui. Não sei nem porque esse aqui tá com fóton. Então eu vou tirar o fóton daqui. Beleza? E vou demandar aqui esse cara. Tá? Vou demandar aqui uns mil. Tá bom. Mais que o suficiente. Local demands. Vai lá buscar pra mim. Esses milão aí. E aqui, meus amigos. Agora eu vou fazer a maldade. Tá? É só pra gente não ficar tendo queda de energia. Tá? Vou meter esse cara aqui. Opa, mas peraí. Vamos puxar aqui um negocinho aqui pra brincar também. Né? Vamos burrifar esse bagulho aí. Vou colocar aqui cenzinho aqui, ó. Tá precisando que eu tô vacilando, né? Eu não vou burrifar o rod de antimatéria. Local demands. Puxa. E aqui eu faço o seguinte. Vou puxar uma esteirinha aqui no meio aqui. Vou puxar pro lado de lá. Não vai precisar de muita coisa, não. Vou colocar uns 10 só. Uns 20, vai. Vou colocar 20 desses... Do reatorzinho aí. Bom. Puxar pra cá. Ih, acho que eu devia ter puxado mais um ainda, né? Por causa do burrifador. Deixa eu ver aqui como é que fica. Burrifadorzinho. Aqui. Certo? E aí pra não dar zica aqui nessa saída aqui, eu vou puxar o burrifador daqui, ó. Daqui dessa lateral aqui. Que aí eu consigo já espetar ele direto assim, ó. Tudo bem. Eu não consigo espetar direto. É só eu passar ele pra cá, ó. Dar uma pingolada pra cima. E aí eu puxo ele daqui pra cá, ó. Aí dá, ó. E aí eu tiro isso aqui, ó. Aí o jogo pensa que me engana. Vou pôr uma anteninha aqui. Putz, coloquei bem na frente do... Eu sou um gênio. Ah, eu não vou usar aquela parte ali. Então eu sou um gênio em dobro agora, né? E aí aqui agora eu puxo simplesmente pra cá. Acho que até aqui tá bom. Quero ver faltar a eletricidade agora. Agora eu quero ver. Tá falando que tá colidindo com o objeto e eu não sei o que que é. Acho que é a própria... Ah, tá. É que eu tô colocando no lugar errado. Aí. Pronto. Até aqui. Tá bom. Pelo menos por enquanto. Que coisa eu estico a esteira mais. E agora a gente vai brincar de sol. Ih, falhou. Alguma coisa aconteceu aqui que eu não consegui soltar. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Ok. Quatro. Agora foi. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui dá 750 megawatts. Não quer dizer, vai dar mais, né? Porque eu vou produzir... Vai demorar mais tempo aí produzindo. Então vai dar... Essa quantidade por... É. Acho que eu tô falando besteira. Vai dar certo. Deve ter copiado esse primeiro já com... Né? Vacilei. Mas tá bom. Quero ver minha energia cair agora. Agora eu quero ver minha energia cair. Agora a gente tá falando de geração de energia pra gente grande. Acabou a brincadeirinha. Só dez. Comecei só com dez. Só humildade. Só na humildade. Né? Vamos liberar aqui agora. Timba. Toma. Toma. Vai. Falta energia agora. Toma. Ó. Aumentando. Ah, vai ficar... Não vai ser o suficiente. Pera aí. Que nós aumenta isso aqui. Três. Seiscentos. Parou? Ah, vou dobrar isso aqui. Não. Na verdade ele já parou já de utilizar. Já. Já deu. Olha aí. Nem todos estão funcionando. Exagerei. Só um ficou ligado. Quanto isso aqui... Ei, pera aí. Tá borrifado uma vez só? O que que tá acontecendo? Não, pô. Aqui é três vezes. Mil e cem por cento de queima. Ele tem com o MK3. Eu vou puxar esses... Vou puxar uns pra mim aqui, né? Um pra mão do pai. Que eu também mereço. Deixa eu puxar aqui, ó. Três. Seis. Nove. Pronto. Chega. E agora eu jogo esses daqui pra dentro. E tiro esses dois aqui que tão zoados. E jogo esses dois pra lá. 864 gigajoules com a queima de mil e cem por cento. Cada um 7.2 gigajoules. Respeita a minha história. Pronto. Jogo isso aqui lá pra dentro. Já era. E esses daqui depois eu jogo lá nos baús lá. Porque esses aí eu não vou usar mais. Mano, agora eu tenho muita energia. A minha queima agora é muito potente. O meu... Mano, agora eu tô... Agora eu tô on fire nesse jogo aqui. Tá? Só falta o quê? Só falta agora fazer o final. Né? É só falta o final. Pra quem não sabe, tá? O jogo acaba exatamente no ponto que a gente faz ali a última pesquisa. Vou clicar aqui, ó. Vou dar clear aqui em tudo. Certo? E pra qualquer um desses aqui, todos, qualquer um deles vai puxar. Então eu vou puxar aqui, ó. Matriz branca. Local Demand. E aqui. Matriz branca. Cancela aqui tudo. Os outros eu não precisava nem cancelar, tá? Mas vou... Aqui, ó. Local Demand de Matriz branca. Vão trazer pra cá já as Matriz branca. Eu já vou começar a espalhar. Né? Quem é que tá saindo aqui no... Quem é que tá tirando um aqui? Ninguém? Ok. Eu determino, então, que seja você. Ah, consegui... 43.200 matrizes universais. Green Belt, né? Não é o Blue Belt ainda. É o Green Belt. Ah, é por hora. Aqui eu solto a branca, ó. Neste ponto aqui eu solto a branca. E no outro eu faço a mesma coisa, ó. Solto a branca aqui em algum lugar. É que eu pensei que ele já ia estar configurado, mas ele desconfigura quando cancela, né? E eu solto a branca nesse aqui, ó. Tá? Só pra eu não ter que fazer outra blueprint de pesquisa, né? Não precisa. Ih, pior que os buffers estão todos cheios. Ah, esse aqui tá pra produzir? Não, tá pra pesquisa, né? Eu tenho que limpar esses buffers? Gente, tá pra pesquisa aqui. Aí, agora começou a entrar a branca. Ah, acho que tem... Ah, tá. Entendi. Na onde tá puxando aqui tem outra matriz, ó. Ih, esqueci de limpar os... Os sorters, ó. Tem que limpar os sorters. Comeu um susto agora. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Aqui tá errado. Tem que limpar todos agora, né? Esqueci desse detalhezinho aí que os sorters ficam com o produto dentro deles. Esse aqui tá limpo? Tá limpo. Beleza. Vamos ver se carregou até lá em cima. Carregou, ó. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ok. E agora deixa eu limpar o buffer daqui, né? Pronto. Aí os dois burripados, né? Com MK3. Tudo certinho. Energia agora não é mais problema. Ele tá enchendo os buffers das pesquisas, né? É... O que acontece aqui, né? Eu... Quando eu fizer as pesquisas pra aumentar a quantidade de matriz que sai de dentro do empilhado, né? Aí esses... Vai encher mais fácil aqui essa esteira aqui do lado de fora, tá? A gente vai aumentar pra 7.200 por minuto. Em vez de 1.800 por minuto. A gente consegue deixar isso aqui a 7.200 por minuto. E é isso aí, galera. Esse aqui é o fim do jogo, tá? Ó, eu venho aqui agora. Tiro essa pesquisa daqui. Simplesmente venho até aqui agora em tecnologias. E dou um pimbo aqui de 4.000. Vamos ver qual vai ser a velocidade? Ativar. Olha lá, ó. São 3.6 milhões de hashes. Tá? Pra fazer essa pesquisa aqui. É... Não é tão simples assim, não. Vocês estão pensando que é... Isso daqui, se não fosse essa quantidade que eu tenho aqui produzida agora, seria muito lento isso aqui, ó. Seria bem devagarzinho, tá? Mas é que eu apelei já, né? Eu já... Fui sem dó. Fui sem dó. Já fui pras cabeças logo de uma vez. Agora aqui é só esperar finalizar a pesquisa. E acabou o seu jogo. Olha aí. Já vou finalizar. Mission complete. Jogo acabado. Total aí de... Quantas horas? Quase 140 horas de jogo, né? Precisava de tudo isso? Não. Não precisava. É claro que não, né, mano? Mas o jogo não acaba aqui, tá? É só uma brincadeira aí. Falar que acabou o jogo, né? Essa é a última pesquisa que tem no jogo. Agora é só continuar fazendo as outras pesquisas. Acho que pra melhorar muito aqui a nossa situação atual, eu acho que a primeira pesquisa que a gente poderia ir atrás... Deixa eu ver aqui... É, tem a de velocidade de pesquisa, né? Pra aumentar mais 60 restos por laboratório. A velocidade de pesquisa. Custa 8K. Né? Mas vai dar uma acelerada pra gente esse aqui, ó. Bem a estação logística também. Também custa 8K. Pode ver que não é barato, tá? Vocês viram 4 mil o quanto demora. E daqui pra frente é tudo caro. Posso colocar aqui, ó. A pesquisa infinita dos drones logísticos e das naves, ó. Pra aumentar bastante a velocidade. E agora quase todas as pesquisas são infinitas, tá? A velocidade dos drones de construção também muito bom. Tá? Mais 3 de velocidade de warp. Pra gente viajar mais rápido por aí. Mas, por enquanto, eu vou finalizar por aqui, tá? A gente se vê no próximo episódio. Eu vou pensar o que eu vou fazer aqui, tá? A gente se vê lá. Missão cumprida. Valeu. Ah, tá. Parou aqui a produção. Sabe por quê? Porque deve ter acabado minha antimatéria, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, isso mesmo. Antimatéria arregou. Tá? Então tem que deixar produzir essa antimatéria aí. Ou aumentar o meu buffer de produção, né? Como eu falei, eu exagerei, tá? Na minha área aqui de construção. Tá? Mas tem como manter isso aqui produzindo sem parar, sim, tá? É só eu aumentar as minhas produções, principalmente de antimatéria. É que a que eu fiz aqui nesse planeta aqui é café pequeno. Tá? Mas dá pra aumentar ela bastante. Pra gente poder manter isso aqui produzindo sem parar. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá eu penso no que eu vou fazer. Valeu. Falou. Ah, tá, galera. Só antes de finalizar aqui, né? Antes que me crucifiquem, né? Eu esqueci de falar que eu poderia ter colocado as saídas da matriz branca aqui em todas as torres, tá? Então pra quem tava se mordendo aí antes de eu finalizar, tá? Dá pra colocar a saída em todos aqui. Inclusive eu acabei de colocar pra estacar mais um de altura. Então agora vai sair de dois em dois de dentro da extração logística. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.